Para um bairro que já tem mais de 20 anos, as condições sociais ainda continuam a ser a maior preocupação destes moradores, que apesar de beneficiarem de forma tímida do líquido precioso, energia elétrica e uma escola pública, reclamam pela forma como está urbanizada a zona, facto que tem gerado alguma onda de criminalidade. O tempo atual e o passado evoluiu um pouco, mas estamos a precisar mesmo de água. A água aqui, as condições estão péssimas mesmo. Não temos água, não temos hospital, queremos uma esquadra móvel, porque em termos mesmo de bandidagem, temos bandidagem. O governo já nos deu qualquer coisa, já deu a água e a luz. Então, queremos mais só a urbanização do bairro, porque o bairro ainda não está bem urbanizado, porque há casas que estão mal, que precisam não sair normalmente para urbanizar bem o bairro para não estar sem beco, por causa dos gatunhos, né? Que vêm nos becos à noite, suspeitos, ficam aqui no beco e é suspeito. Então, queremos que o bairro melhore normalmente para a nossa urbanização. A chuva aqui, a área está boa. Então, só a lunda naquela parte lá do comitê, a água quando vem, a ponte está ali, já está começando a estragar, passa a ser ruído. Então, precisamos também de alguém do melhor de lá, do estado, vir aqui para ver a estrada, porque a ponte um dia, depois de canto, poderia desabar e nós não podemos ir para outro lado. Aqui a água passa uma semana, passa bem, passa com uma boa pressão. Mais tarde, depois daí tem uma falha. Aqui ficamos duas semanas, três semanas sem água. Tem um tubo que arrebentou ao lado da estrada, sem eles fecharem aquele tubo aqui, não vamos ter água. Tem que ser mesmo os homens da empalha que podem ver aquilo aí, fechar e para nós conseguir ter água. Pelo facto de a zona carecer de um centro médico público, estes moradores são obrigados a procurarem longas distâncias para serem prestados à assistência médica na unidade sanitária da comuna do Calumbo. É praticamente que aqui merece mesmo um posto médico, um posto médico, um posto policial e aqui quando temos uma pessoa assim, muito grave mesmo, vamos para o posto do Calumbo, aqui na sede. Então não há transporte, para ir em breve, cai aqui alguém, então tem que ter mesmo, nós vamos todos assim, para ir uma moto, de três rodas, temos que ir lá, até lá num hospital. No hospital, dali quando vêem que todo mundo está mal, então nos enviam no Zango 2. Zango 2, quando está tudo mal, para pôr geral ou capalanca. Se tivermos alguém que está doente, se é de noite, não tem mesmo como, porque temos que esperar amanhecer, para a gente poder no hospital do Calumbo. Para o coordenador do bairro, a administração distrital e comunal já têm conhecimento das reais preocupações por que passam a estes cidadãos. A título de exemplo, o responsável fala da intervenção que será feita para melhorar a situação das ravinas provocadas pela tubagem da água danificada, que de alguma forma está a impedir com que a água jorne as torneiras dos fontenários colocados desde o mês de março deste ano. Aponto, que precisamos também, mas a sua assinatura administradora e comunal já lá esteve, e a direção da noção municipal também já estiveram juntos, já viram a situação. Qual é a garantia? A garantia é de minimizar mesmo, porque estão lá as ravinas, e essas ravinas vão ser já regularizadas. O bairro está em becos, está em becos, e a previsão administrativa comunal também é já de eliminar esses becos. Mandaram já fazer o levantamento de becos, de travessas, isso tudo já tratamos. Temos uma assistência, ela é no Calumbo, na sede. Aqui estamos precisando de um posto fixo, nosso, e o posto policial, porque a delinquência cada vez mais, o bairro está expandido e a delinquência também está aproximada. É verdade, graças a Deus ainda a polícia que estamos no centro de quarentena, e que tem também minimizado essa delinquência. Moradores do bairro Caceca 2, no Zango, preocupados com as condições de urbanização da zona que, há 20 anos, têm influenciado a prática de atos criminosos. Moradores do bairro Caleias